O que tá acontecendo com essa série do Chucky? Eu não sei explicar muito bem pra vocês qual é o meu sentimento em relação a essa terceira temporada, mas eu acabei de assistir o oitavo e último episódio da temporada e eu tô assim, sem palavras pra definir. Na verdade eu tenho palavras pra definir porque eu preciso fazer esse vídeo, mas... Assim, gente do céu, essa série foi por um rumo que eu não esperava de forma alguma. Vamos começar que é assim, as duas primeiras temporadas já são bem doidas por si só, até porque a gente tá falando de uma série de um brinquedo assassino. E assim, não é aquela coisa que você vê todo dia. Mas o Chucky sempre foi um vilão consagrado, um boneco consagrado dentro do seu universo e até inspirou outros bonecos assassinos ao longo dos anos. E acaba que no final das contas, eu gosto muito desse personagem, eu acho que ele tem potencial sempre pra entregar histórias interessantes e a série basicamente fez isso na primeira temporada. Gosto muito do que eu vi, gosto da forma criativa com que as mortes foram acontecendo e a segunda temporada é mais ou menos... Se vocês viram os meus vídeos sobre a segunda, vocês devem saber a minha opinião sobre ela. Entretanto, chegando aqui na terceira temporada, eu tive pensamentos conflitantes sobre o rumo que a série tava tomando. E hoje eu quero falar sobre isso nesse vídeo. É... Vai ser um vídeo com spoilers, tá? Se vocês me acompanham lá no TikTok, vocês devem ter visto que eu fiz vídeos sobre todos os episódios da temporada. Tem análise sobre cada um deles. Tem um vídeo de 10 minutos sobre Chucky lá no TikTok. Então, tem bastante conteúdo sobre a série. E hoje eu vou fazer um apanhado geral do cachorro da temporada, no geral, que eu não fiz lá e eu só trouxe pra cá. Então, vocês vão ter um conteúdo exclusivo, assim como lá no TikTok também tem conteúdos exclusivos. Me sigam nas duas redes que vocês vão ter conteúdo exclusivo em cada uma delas. E por falar em me seguir, já se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo de série de filmes. Falo muito sobre isso aqui. Deixa o like, que é muito importante. E, claro, comenta lá embaixo o que vocês acharam dessa terceira temporada ou o que vocês acharam do final. Vocês esperam pra uma quarta temporada? Coloca tudo lá o que vocês têm a dizer nos comentários. Eu vou começar, então, o vídeo voltando ao começo da temporada onde a gente viu que a história se passaria na Casa Branca. Foi um choque inicialmente. Eu fiquei... Como que o Chuck vai matar na Casa Branca? Um local seguro, cheio de seguranças. É o presidente dos Estados Unidos que tá ali dentro. Ele não conseguiria matar ali dentro. Mas ao longo da temporada, ele me provou que ele conseguiria matar ali dentro. Que ele conseguiria matar muito ali dentro. E, obviamente, eu já trouxe o ponto de que não fez sentido pra mim as mortes acontecerem ali dentro. Principalmente porque a Casa Branca é recheada de câmeras. Tem 30 mil câmeras. Não tem uma pessoa pra ver as câmeras. E essa pessoa não poderia entrar no enredo onde tentaria parar o Chuck e seria morta porque viu ele pelas câmeras. Dava pra fazer um enredo muito mais bem amarrado do que eles fizeram aqui na série. E essa é uma questão que me pegou desde o primeiro episódio até o último. Toda hora eu vi uma câmera na Casa Branca, mas toda hora o Chuck estava andando pela Casa Branca e ninguém falava nada. Tipo assim, a Casa Branca é super segura, mas não tem uma pessoa pra olhar as câmeras de segurança pra ver um boneco andando pela Casa Branca. Tá bom. Vamos fingir que nada disso envolvendo o boneco e as câmeras existiu. E vamos continuar ativando a descrença pra assistir essa série. Mas voltando ao ponto central, que basicamente é ver o Chuck na Casa Branca, ele acaba criando uma ligação forte com o filho do presidente. E essa ligação, ao longo da temporada, foi ficando ainda mais estranha. Principalmente porque a gente descobre ali num ponto da temporada que teve aquele ritual cristã na temporada anterior e isso impactou no próprio Chuck, porque ele começou a envelhecer e ele tava a ponto de morrer. A magia do Dambala, que era a que dava poder a ele ali, a energia a ele, não tava mais funcionando. Dambala largou a mão do Chuck e falou, meu filho, você que se vire. E o Chuck aí, nos primeiros episódios, começou a sentir a velhice chegando, batendo na porta, porque ele foi realmente envelhecendo. E ver um boneco envelhecendo foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. E é óbvio que o Chuck sempre vai extrapolar as bizarrices e aqui, nessa temporada, eles fizeram basicamente isso. É, ver o Chuck envelhecendo e ficando todo enrugado, todo esquisito, foi estranho. Mas mais estranho ainda, foi o pessoal da Casa Branca não ligar pra uma porra de criança ficar brincando com o boneco velho. Meu! Ah! Como que a mãe e o pai daquela criança não olhavam pra aquele boneco todo, sei lá, murcho e não pensavam, que porra é essa? Essa merda deve estar amaldiçoada, encapetada. A doida da mãe dessa criança, que era a esposa do presidente, tava lá surtando. E tinha espírito na Casa Branca, que a Casa Branca era mal assombrada. Mas pra olhar pra merda do boneco que tava envelhecendo, meu Deus, e ela não olhava? Gente, o boneco, literalmente, chegou na Casa Branca, todo bonitinho, e tava envelhecendo ao longo dos episódios, e ela não falava nada. E eu fiquei, moça, por favor, por favor, o mal tá na sua frente e você não tá vendo. Eu sei que é difícil olhar pra um boneco e pensar que ele é do mal, mas a Annabelle, não tem Annabelle no mundo de vocês? O Chuck provou que tem Megan, tem outro boneco lá, o Brahms, o boneco do mal, tem um monte de filme de boneco do mal, e você não imagina que um boneco que tá envelhecendo na sua frente pode ser do mal? É muita burrice! Você que deveria ter morrido não morreu, mulher. Eu fiquei torcendo pra alguém matar você, eu fiquei torcendo pro Chuck te degolar, mas você não morreu e você merecia, por ser burra e deixar o seu filho com aquele boneco maldiçoado, porque ele é maldiçoado mesmo. Enfim, eu estava injuriado acompanhando o enredo daquela criança com esse boneco todo deformado. Mas, novamente, tive a descreça e falei, vai, bola pra frente, vamos acompanhar. Aí tem morte ali, morte aqui, o Chuck foi bem criativo nessa temporada. É, eu gostei muito da morte do Halloween, aquele episódio de Halloween que ele solta ali o lustro e cai, e acaba com todas as pessoas assim, todos são cortados. Curti, não esperava que a morte de alguns personagens ali acontecessem, porque teve aquela repórter que estava investigando as coisas na Casa Branca. Eu tinha muitas teorias em relação a ela, pensava que ela seria a pessoa que descobriria que o Chuck realmente era um boneco maligno, e que estava matando todo mundo, que ela ia expor isso. Ela estava ganhando um certo destaque nos primeiros episódios, e mataram ela. Aí eu falei, nossa, uma surpresa aí durante a temporada, legal, gostei. Só que assim, também foi uma surpresa que poderiam ter aproveitado melhor a personagem e deixaram de lado. Então foi uma coisa que eu não curti tanto, mas me montei por curtir porque me surpreendeu. E por falar nesse episódio de Halloween, a gente viu que o Grant, que é o irmão mais velho do Gary, né, ele foi meio que a isca do trio ali de protagonista, Lexis, Devon e Jake, conseguirem entrar na Casa Branca, se filtrar. Porque a Lexi estava na vibe TikToker dela, lá no começo da temporada, depois até esqueceram disso, aliás. E o Grant era um TikToker também, também esqueceram disso, depois que os dois se juntaram. E todos conseguiram se filtrar na Casa Branca da maneira mais fácil possível. Eu jurando que o presidente investigava a vida de todo mundo que pisava na Casa Branca, o Serviço Secreto investigava a vida de todo mundo que pisava na Casa Branca. Mas foi muito fácil entrar na Casa Branca aqui no enredo dessa série. Porque o Grant simplesmente fez amizade com pessoas do TikToker que ele acabou de conhecer. Jogou dentro da casa dele, que é a Casa Branca, e nada foi investigado. Gente, o Serviço Secreto dessa série é tipo constituído por bananas. Era todo mundo banana. Até a morte de algumas pessoas do Serviço Secreto, eram mortos que eu olhava e falava, Mano, como assim você conseguiu morrer? Literalmente, você é um cara de, sei lá, dois metros de altura e um boneco de 30 centímetros te matou. Por quê, sabe? Mas tudo bem. Descrença, 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 Matheus. As pessoas nos comentários que amam o Chuck vão me chamar de chato. Mas é que eu tento levar a sério o Chuck. Eu tento, tipo, olhar pela perspectiva de que é uma série que não deveria ser levada a sério. Mas eu tento olhar pro Chuck e pensar, Não, ele tem a força de um homem de dois metros. Ele é forte, ele é destemido, ele blá blá blá. Mas é foda. Tem umas coisas que não dá pra engolir. Porém, a minha indignação do Chuck sempre passa quando ele faz uma piadinha, quando ele é sarcástico, quando ele é irônico. Eu amo essa parte em relação ao Chuck. Eu gosto de como esse boneco é debochado. Não tem dia ruim pro Chuck. Ele tava envelhecendo, ele tava morrendo. Foi até no médico. O médico atendeu um boneco. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ai, Deus. Tudo bem. Tudo bem. Ai, é tanta coisa esquisita nessa série. Que é difícil, é ranquear. Qual a mais esquisita acontecendo. Mas o Chuck tava envelhecendo e mesmo assim ele tava debochado. Ele zoava da cara dos outros. Ele ia até pra matar, dava uma risadinha. E a hora que ele tava meio velho e que ele dava aquelas tosse escarrado, tipo... Gente, não tinha como não rir. Então todo esse enredo que envolvia algo mais cômico do Chuck. Igual aquela cena que ele vai morrer lá nos últimos episódios. E ele queria acabar com o Papai Noel, o Paulo Norte, pras crianças pararem de acreditar no Papai Noel. Porque ele sabia que o Papai Noel não existia. Ele é um assassino. E ao mesmo tempo ele tava fazendo uma piada idiota sobre o Papai Noel. Eu falei, mano, eu te adoro por isso. Mesmo achando o enredo da série inconsistente. Não tem como não gostar do Chuck. Eu teria um Chuck em casa. Ele poderia até me matar, sim. Mas eu ia doutrinar ele. Eu ia falar, ó, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. E que eu não posso morrer, não. Vai lá matar a vizinha. Outra olhar de cima que eu não gosto. Mas eu não. A gente seria amigo. Tô brincando, vizinhas. Eu gosto de vocês. Não sei se vocês me assistem. Eu gosto, tava brincando. Mas é isso. O ponto que eu quero chegar é que os diálogos da série são muito mais interessantes do que a própria história que às vezes eles estavam contando. Porque a história, ela em vez de tentar às vezes ser mais pé no chão. Que eu acho que até funcionaria melhor. Se eles não tentassem levar tudo ao extremo da loucura. Porque a série já tem uma premissa louca por si só, né? Mas eles levam sempre ao extremo. E acaba ficando às vezes mais irreal e menos interessante do que poderia ter sido. Eu acho que esse é um dos problemas que eu tenho com o Chucky, sabe? Eu tenho que dar pãe nos episódios já sabendo que eu vou receber uma galhofa ali naquele episódio. E eu não gostaria disso, sabe? Eu queria algo mais parecido com a primeira temporada que eu sentia que era muito mais pé no chão, sabe? E era uma cidade ali pequena que o Chucky poderia fazer a matança dele. De uma maneira que ele não fosse descoberto porque ele tava sempre se escondendo quando necessário. E aqui não. Aqui na Casa Branca ele tava tacando um foda-se. E esse tacar o foda-se poderia ter sido a pedra no sapato pra ele ao longo da temporada. Pessoas poderiam ter descoberto sobre ele. Eu não tinha uma pessoa pra descobrir numa casa gigante. Que tem um monte de gente andando pelos corredores. Então essa temporada me deixou muito incomodada em alguns pontos. Mas eu ainda assim tava curtindo a vibe que Alexi, o Devon e o Jake estavam passando. Devon e Jake aí tiveram todo um rolê romântico juntos. Fizeram tchaca-tchaca na buxaca que eles tanto queriam fazer. Fiquei feliz por eles. Falei, yes! Yes, girls! Vocês conseguiram, finalmente! E Alexi também conseguiu ali o peguetezinho do Grant. Que não deu tão certo assim quanto eu imaginava que daria. Mas ela e o Grant ficaram juntos ali um tempinho e foi legal. Até cantaram uma música que é uma coisa que eu não esperava da série. Mas eles cantaram. E pra mim eles conseguiram sempre entregar muito juntos. Sabe? Eu acho que separados eles não são tão fortes quanto eles são juntos. A química dos três foi crescendo ao longo das temporadas. E se tornando uma das coisas que eu mais gostava de acompanhar o Chuck. Eles correndo atrás do Chuck pra deter o Chuck. Aquela lenga-lenga da Alexi querer encontrar a Caroline, que é a irmã dela. Aquela vaca da irmã dela. Aquela biscate da irmã dela. Que eu tenho vontade de amassar a cara da irmã dela. Vocês não tem noção de quanta raiva eu tenho quando eu vejo aquela menina. Nossa! Não consigo definir palavras aqui. Que o vídeo seria bloqueado em 50 mil países se eu falasse tudo que eu tenho a dizer. Mas eu tenho muita raiva daquela menina. E o que mais irrita não é nem a menina em si. E a Alexi querer correr atrás dela. Porque eu preciso só da Caroline e minha irmãzinha. Pó, 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 pí, 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 pí. A Caroline na primeira oportunidade já teria degolado a Alexi. Mas não. A Alexi quer correr atrás da Caroline. E eu fiquei... Minha filha, para. A menina é do mal. A menina tem o capiroto no corpo. E você quer essa menina. Essa menina desde a primeira temporada no Batman. E você quer ficar perto dessa menina? Assim, complicado. Então é um enredinho que não me desce. Mas o trio junto sempre funcionava bem. Todas as cenas que eles tinham ali em grupo. Principalmente naquele episódio do Halloween também. O episódio do Halloween foi um dos mais legais dessa temporada. Eles estavam todos vestidinhos de good boy, sabe? De good guy, do Chuck. E, ah, foi muito da hora esse episódio. Foi muito legal a roupa, a fantasia que eles usaram. E também a dinâmica dentro da festa, né? Que foi uma festa grande. Que aconteceu um caos gigante. As mortes. A série sobre trabalhar bem isso. E assim, tem outra personagem também que eu não poderia deixar de fora desse vídeo. Que é uma das minhas favoritas. A Tiffany. Gente, Tiffany Valentine. Nossa Tiff. É maravilhosa. Tem alguém que não gosta dela? Tem alguém que não gosta da Jennifer Tilly interpretando essa personagem? O sotaque dela. Aquela voz fanha. A forma com que ela age nas situações. Ela incorporou a Tiff da melhor maneira possível. Porque ela consegue passar a vibe da mesma boneca que a gente via nos filmes. Não que o Chuck não consiga. O Chuck sempre consegue. Mas a atriz mesmo exala uma confiança interpretando essa personagem. E ela consegue tornar tudo muito pé no chão. Por isso que eu gosto do enredo dela. A Tiff mesmo indo às vezes ao extremo. É um extremo que tá com o pé no chão. Diferente dos enredos envolvendo o Chuck. Então a gente vê aqui durante a temporada. Que depois de todo o rolê que teve na temporada anterior. A Tiff tava sendo procurada. Glenn e Glenda não apareceram. Triste. Gostava dos dois. Mas depois de todo aquele rolê na temporada anterior. Ela foi acusada. Ela foi capturada nessa temporada. Teve aquele episódio do julgamento. Que ela foi depois colocada atrás das grades. E ficou aí durante toda a temporada presa. Isso tudo trouxe uma perspectiva muito diferente pra personagem. Que poderia ter funcionado muito mal. Porque você tinha separado ela. De todo o enredo central da série. Você não tinha mais a ligação dela com o Chuck. Você não tinha mais a conexão dela com o Tiff. Você isolou a personagem ali pra um enredo separado. Então poderia ter dado muito errado. Mas a Jennifer Tilly é tão boa no que ela faz. Ela conseguiu fazer a personagem funcionar. Mesmo com um novo elenco por trás ali. Que seriam os policiais da prisão. E ela fez o caos que ela deveria fazer. Aquele episódio do voodoo. Onde ela controla uma pessoa. Faz a pessoa se machucar. Maravilhoso. E ela usa o voodoo não uma vez. Mas ela usa várias. Ela controla policiais pra fazer o que ela quer. Controla policiais pra mordomia dela dentro da prisão. É... E ela queria fugir da prisão. Ela tava usando o voodoo pra tentar isso. Mas aquela policial foi atropelada. Aliás, a cena muito boa do atropelamento. E no final das contas, ela foi fadada a ser morta, né? A tomar injeção letal pra ir de arrasta. E eu falei, não. Não mata a Jennifer Tilly, por favor. Gostando dela, não mata. E o episódio final mostrou que ela não morreu. E eu fiquei, obrigado. Jennifer, você merece morrer. Eu não gosto de você. Mas eu gosto sim. Só que eu tenho que falar que eu não gosto. E uma coisa em relação a esse enredo da Tiff. Que eu esperava mais frequente nessa temporada. Eram as aparições da Nika. É... A Nika era uma personagem que eu gostava desde a primeira temporada. Sempre senti que ela tinha um certo potencial pra aparecer com mais frequência na série. E quando eu vi que ela não tava aparecendo com tanta frequência nessa terceira. Eu fiquei um pouquinho decepcionada. Mas a aparição dela no sétimo episódio e oitavo. Pra olhar a morte da Tiff. Gente, eu nunca vi a Nika sorrindo tanto quanto esse momento. Tipo assim. Era um sorriso que era interno. Não era nem mais facial. Era tipo assim. Você sentia a felicidade dela? Eu gosto muito da atriz que interpreta a personagem. E ela conseguiu transmitir muito bem a angústia que ela sentiu. Por estar toda cortada, né? E por todo o terror que ela passou com o Chuck e com a Tiff. Então... Eu esperava que ela aparecesse mais pra ajudar o trio, provavelmente. Mas não aconteceu. E também todo mundo que ajudava o trio ia de arrasta. A professora lá que eu falei. Nossa, tá cuidando do trio. Eles vão ficar todos juntos durante essa temporada. Ela vai ajudar eles. Não rolou, né? Porque... Tadinha. O Chuck na primeira oportunidade matou ela. Eu fiquei... É, meu Deus. Já era. Mas é isso, né? Eu acho que a Nika poderia ter aparecido mais. Não apareceu tanto. Porém, ainda gosto muito dela. Tem um carinho muito grande. E no final de temporada, ela ainda estava viva. Então, que estava numa quarta temporada. Por falar nesse final de temporada. Antes da gente comentar sobre ele. Só preciso comentar mais uma coisa. Que é sobre o Devon Soya. O nosso presidente nessa temporada. Na verdade, esse ator interpretou todos os personagens possíveis que ele podia, né? Primeira temporada foram dois. Na segunda temporada foi o padre. Na terceira temporada foi o presidente. Mas ele também interpretou o sozinho do presidente. Porque o Chuck matou o presidente. Aquele negócio de arrancar o olho que o Chuck fez foi magnífico. Uma morte muito legal. O Devon Soya merece mortes a essa altura. E ele conseguiu nessa temporada. E acabou que o presidente ganhou um sósia. Que era interpretado pelo Devon. E eu falei... Hum... A temporada tá sabendo o que tá fazendo. Porque perderam o personagem. Não querem dispensar o Devon ainda. Chamaram o sósia que é ele mesmo. Faz muito sentido. Gostei. Caí nessa ladainha que eles estavam contando. Daí o sósia é morto também. Naquela cena do elevador. E eu falei... Mataram o Devon de novo? Aí eu falei... No último episódio ele não vai aparecer. O sósia já for morto. Aí a série foi lá e colocou o Jake pra ter um conflito com o pai dele. Que na primeira temporada deu o Devon. E eu falei... Ah! É isso! Ele apareceu em todos os episódios dessa temporada. Uhuuu! Ah, gente. Eu rastiquei nessa série. Porque os próprios problemas narrativos se tornam coisas divertidas. Porque imagina um ator interpretando o mesmo personagem. E vários personagens que ele interpretou aparecendo na mesma temporada. É uma loucura. E eu adoro isso, sabe? Porque se vocês notarem, ninguém comenta sobre a semelhança das pessoas que já viram antes com ele. Porque ele aparece todas as temporadas. O trio viu todas as aparições dele. Ninguém comenta sobre isso. Notem que ninguém comenta. Mas eu adoro o Devon. Ponham ele em qualquer personagem da quarta temporada que estarei passando pano e falando... É isso aí. Eu nunca vi você. Você é um novo ator. É um novo ator que está portando um novo personagem. É isso. E agora eu quero falar sobre o final da temporada. Só pra gente encerrar o vídeo aqui. E eu acho importante eu mencionar que a Casa Branca foi o palco dessa temporada. Então a gente viu muita coisa. 80% dos enredos acontecerem ali dentro. E no final ela foi destruída pelo próprio pessoal que trabalhava ali, né? No caso, aquele cara que cuidava da campanha do presidente, né? Que eu nem lembro o que ele era. Ele era tão insignificante que eu nem dava atenção. Mas ele colocou um monte de bomba na Casa Branca e explodiu. Principalmente porque também estava rolando muita coisa. Tinha fantasma. Teve gente morrendo ali várias e várias e várias vezes. E ele estava querendo apagar tudo que estava ali dentro, então. Depois do vice-presidente, que seria o presidente, morrer. Ele foi lá e explodiu a Casa Branca. Com todo mundo dentro. E aquele monólogo que ele fez pro Grant. Que o Grant estava dentro da Casa Branca ainda. Gente, o cara põe 30 mil bombas dentro da Casa Branca. E para pra fazer um monólogo pra um adolescente. Haja paciência. Novamente, descrença ativada. Porque só com a descrença ativada é pra gente acreditar numa cena dessa. Surreal, surreal. O cara é inoscrupuloso a ponto de explodir a Casa Branca com pessoas dentro. Mas, ele ficaria ali dentro pra fazer um monólogo pra um adolescente. Não. Isso não me desse de forma alguma. Até acabou que nesse episódio final a gente também viu o Jake andando pelo mundo espiritual. Pra encontrar o Chuck ali, que estava preso naquele mundo. Porque a gente vê ele ser morto em alguns episódios. E o Chuck queria sair desse mundo espiritual. E eu dei graças a Deus quando o Chuck for morto. Mas ao mesmo tempo eu sabia que ele ia voltar. Porque a série é sobre ele. E o Jake vai lá encontrar o Chuck Bonzinho da temporada anterior. Pra tentar falar. Meu filho, se mata aí por favor. Pra quebrar uma das partes aí do Chuck. Porque o Chuck é dividido em partes. Só que o Chuck Bonzinho se juntou aos outros Chucks que estavam nesse mundo espiritual. Enrolou o Jake. E o Charles Lee Ray, que era a versão original do Chuck. Entrou dentro do corpo do Jake. Saiu. Matou o médium. Conseguiu sair da Casa Branca que estava pegando fogo. Todo doidão assim. E foi uma das melhores performances do ator que interpreta o Jake. Olha, esse ator entregou horrores durante todas as temporadas. Melhorou um pouquinho nessa terceira. Porque ele atua muito mal. Atuava muito mal. Mas, nesse momento que ele virou o Chuck. Ele conseguiu entregar muito. Eu fiquei até surpresa. Eu fiz. Ele tá atuando bem. Como assim? Acaba que ele fica preso no mundo espiritual. O Chuck, que na verdade tá dentro do corpo do Jake. Se une a Alex e o Devon. E eles vão até a casa do criador do boneco do Chuck. Pra encontrar a Caroline, a irmãzinha da Alex. E eles realmente encontram ela lá. Só que a menina é louca. A menina tem problema. A menina saldo Dambala. Que é o grande mal da série. Então assim, ela não bate bem em momento algum. E mesmo assim, a Alex tentava convencer a irmã dela. De que ela não era do mal. A menina é o capeta, Alex. Ah, se enxerga, minha filha. E acabou que ir até a casa aí desse cara. Foi uma emboscada. Emboscada essa que eu não sei em que momento. Que o Chuck armou. Mas ele armou essa emboscada. Prendeu ali a Alex, o Devon e o Jake. E transformou os três em bonecos. Sim, bonecos que aliás foram baseados. Na fantasia deles do episódio Halloween. Se vocês notarem. O CGI dessa cena ficou tão bizarro. Porque eles viraram uns bonecos. Que são umas marionetes. Eu acho, não sei. Não ficou muito claro. A cara deles nos bonecos também ficou esquisitíssima. O conceito dessa cena deve ter ficado legal no papel. Mas ficou muito ruim. Na vida real. Na série. Não ficou legal. E o episódio acaba com a Nika aparecendo ali. Tentando salvar os três. Só que ela leva uma coronhada do véio dos bonecos. E a gente não sabe o que aconteceu com ela. Espero que ela acorde ali. Salve os três. E mate aquele velho. E os três saiam atrás do Chuck de novo. Só que vai ficar bem repetitivo, né? Os três atrás do Chuck de novo. Não sei como vai funcionar uma quarta temporada pra não ficar repetitiva. Porque, gente, três temporadas seguindo a mesma, pra mim isso é foda, né? E no final das contas, a gente também tem o Enredevolvendo a Tiff aqui nesse final. Onde ela escapou da prisão junto com a ajuda de um policial. Que foi uma cena maravilhosa. Ela correndo ali, se escondendo das balas, dos tiros que estavam dando. E o povo lá da prisão, lá os outros presidiários. Tudo atirando, correndo, levando bala. A Nika se escondendo também dos tiros. Gente, que correria maluca. Uma das melhores cenas do último episódio foi a fuga da Tiff da prisão. Pra mim, pelo menos. Eu amei essa cena por completo. Jennifer Tilly, como eu sempre digo, maravilhosa. E ela não só escapou da prisão, como ela conseguiu ir até o Chuck. Como ela descobriu onde o Chuck tava. Onde toda essa conversa de todos eles foi, eu não sei. Mas eu sei que ela descobriu onde o Chuck tava. O Chuck saiu de dentro do corpo do Jake. E foi de volta pro bonequinho todo bonitinho. Que é o do padrão Chuck. E a Tiff preferiu sair do corpo de Jennifer Tilly. E ir pro corpo da boneca. Que assim, a Jennifer Tilly seria perseguida novamente. Porque ela tava procurada pela polícia. Não seria fácil se esconder. Então ela preferiu entrar dentro da boneca. E ela e o Chuck viraram o boneco de novo. E agora vão atrás do Glenn e Glenda. Pra eles voltarem a ser uma família novamente. A família é bizarra. Comecida. Mas ao mesmo tempo, uma família. E eles foram com a motorista particular deles. A Caroline. Vaca. Nojenta. E a temporada termina dessa maneira. Com essa esperança de uma busca por Glenn e Glenda na próxima temporada. Com a esperança da Nika salvar o trio. Com a esperança de uma próxima temporada que ainda não está confirmada. Gostei do que eu vi. Não vou mentir pra vocês. É farofente essa série. É uma galhofa ruim. Mas uma galhofa tão ruim. E é boa no final das contas. Todos esses surrealismos que eu acabei de mencionar pra vocês durante o vídeo. São surrealismos que me faziam esquecer da realidade de uma maneira boa. Então assim, a questão de eu trabalhar com entretenimento. Às vezes eu assisto coisas tão sérias e tão pesadas. Se assistir um boneco matando pessoas. De uma maneira que você olha e fala. Uma bicuda funcionaria contra ele. Mas as pessoas mesmo assim querem ser mortas. Gente, é delicioso, sabe? De ser assistido. Sair da realidade às vezes é bom. E essa série me proporciona isso semanalmente. Então eu não reclamo. É ruim. É ruim demais. Mas eu gosto da ruindade. E era isso. O vídeo ficou longo, sim. Mas eu tinha muita coisa pra falar sobre o time. Me conta nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. O que vocês acharam de tudo que eu comentei. Clica no like é muito importante. Se vocês quiserem ver vídeos sobre cada episódio. Vão lá no TikTok que lá tem vídeo sobre cada um. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.